Fala aí minha galerinha do YouTube, Osmilson, filho do Nordeste com vocês mais uma vez aqui. Galera, dessa vez o vídeo que vai ser postado aí é uma disputa de pênalti entre eu e um amigo meu aqui de Zajaí na Praia de São Francisco, galera. Um vídeo bem legal, disputa de pênalti, futebol de areia. Eu sei que vocês vão gostar, viu? Beleza? Tamo junto e é nóis. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal também e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos em primeira mão, beleza? Valeu, tamo junto. Vê se tem alguma coisa. Ali, ó, o segundo contando. Pô, narrei tão bem aí. Alto do defeito, cara. Tá certo agora, então. Ó, vai, Robert. Robert bateu com a esquerda, foi lá pra fora. Terrível a cobrança desse centroavante artilheiro que se diz ser artilheiro. Toca a bola horrivelmente distante do gol. Foi a primeira desperdiçada. Vai, Robert, de novo. Robert se prepara. Preparou a esquerda, bateu. Tá lá, galera. É um peru daqueles grandes que o goleiro falha. Vai, terceira, última. Se fizer, ganhou. Bateu, olha lá. Pra fora. Empata essa penalidade. Três cobranças de cada um. Empata um a um. Tá difícil mesmo, galera. Difícil de poder gravar. Difícil de poder assistir. Vamos começar de novo a retomada da partida. Prepara o atacante, o centroavante, o matador. Bateu, preparou, chutou. Pra fora. Pra fora. Ele quis colocar no canto. Mas não acerta a linha. E ficou fora. Ficou fora do gol. Vai pra segunda cobrança. Mi tem que fazer um. São duas penalidades. Prepara a cacanhota. Correu. Preparou, bateu. Pega o goleiro. Em cima da linha. Bola prepara e não faz. Não fez. Não fez. Vai lá de novo, Mi. Mais uma canhotinha. Preparou. Correu. Olha lá, ele. Se ajeitou. Virou pra um lado. Virou pro outro. Cansou o goleiro. Bateu. Ah, fora. Que falta de sorte. Meu Deus do céu, ele tá ali. Chorando, chorando. Se ajoelhou, ele não pode. Como? Foi a primeira bola que eu sutei na trave. E não entrou ainda. Inacreditável. Vai agora de novo. Preparando o gordinho. Olha o gordinho. O Robson. Olha o Robson lá. Ajeitou a bola. Olha o goleiro lá no fundo. Bateu. Preparou, bateu. É do Robson fenômeno o gordinho. Vai ele pra outra cobrança. Rapidamente. Preparou, bateu. Olha lá. Tocou e pega o goleiro. Que espetacular de defesa. Foi uma fantástica. Uma exoberante defesa. De novo o Robson. Bateu, bateu. Pô. E estica uma paulada, meu. O goleiro se abaixou. O goleiro se abaixou. Porque ficou com medo da bagada. Ia colar ele na parede. Lá no poste. No fundo da rede. E ele foi. Se abaixou. Porque o Robson, o gordinho, foi. E esticou a canhota. E finaliza essa etapa. Vamos começar outra partida agora. Vai mim agora. Olha mim. Preparou. Ajeitou. Olha lá. Correu. Bateu. Na trave. Ele não está com sorte, meu. Não está com sorte. A bola está beijando a trave. Mas não está entrando. Merece. Merece. Mas o goleiro lá parece que fez uma cumba. Olha lá. Vai, me preparou. Correu. Olha lá. Vai bater. Olha lá. Estou. Isolou. Isolou. Bandeirante. O canal da Copa. Uhul. Não está fácil, meus queridos. Não está fácil. Não está fácil transmitir essa partida. Está difícil. Difícil. Porque falta finalização. Falta batidor. Falta goleiro. Eu não sei o que está acontecendo. Difícil. Difícil de transmitir. Difícil de assistir. Estou eu aqui caprichando para narrar essa partida. E vai, Robson. Olha lá. Chutou a bola. Vem em cima da câmera. Vai cair em cima da câmera. Aqui, preparando. Olha ali. Olha ali. Olha a bola. Onde é que foi a bola, meu Deus do céu? Eu não acredito. Tentaram acertar a câmera. Eles estão contra a câmera. Estão contra. Tentaram quebrar a câmera. Mas não tem problema. Vamos lá de novo. Para a última cobrança. São três cobranças. Mi já bateu duas. Não fez nenhum ainda. Uma na trave. Outra fora. Vai para a última cobrança. Correu. Olha lá. Bateu. Que defesa do goleiro. Que defesa. Que defesa. Mi não quer mais. Está desistindo. Está com medo que o Gordinho possa colar ele lá no fundo do gol. Já tocou uma. Tentou acertar. Ele se abaixou rápido. Vai o Gordinho agora. Olha lá. Mi lá no centro do gol. Perto do poste. Olha o Gordinho ali. Chamando a galera. Chamando a torcida. Pedindo apoio. Correu. Bateu. Olha lá. Está lá. Cadê o goleiro? Onde é que ele ficou? Paralisado. Olha lá o Gordinho de novo. Preparou. Ajeitou. Bateu com a canhota. Olha lá. Para fora. Para fora. Ele está querendo se aparecer. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Caprichou. E a bola foi caprichosamente para fora. Vem o Gordinho de novo. Lá vem ele para sua última cobrança. Ele quer finalizar a cobrança. Em um grande estilo. Olha o Gordinho. Tomou distância. Correu. Bateu. Preparou. Bateu de direita. No canto. Tocou bonito, galera. Bonito. No cantinho. No cantinho. E o goleiro nem se mexeu. Vamos para uma nova cobrança. Vamos para uma nova etapa. Goleiro Robson no gol. Mice ajeita. Toma distância. Se prepara. Olha ele. Olha ele que está tomando. Olha lá. Correu. Preparou. Bateu. Olha lá. Que golaço. Não alcança o goleiro. Não sei se foi a gordura. O que foi que não deixou. Mas não alcançou. Ele se esticou. Faltou elasticidade. Aqui. Vamos de novo. Preparou. Bateu. Bateu. Olha lá. Tá lá. E aqui meus amigos. Estou recebendo uma chamada de campe...